Olá amigos, e agora estamos aqui com o nosso amigo Valadares. E é verdade. Vão ver no alto os seus 84 anos, continuam a fazer músicas com o pessoal. E agora o amigo Valadares vai cantar uma das músicas que eu gravei num dos meus CDs, que é da autoria dele, que se chama A Rata da Vizinha. Como é que é? Com 84 anos ainda se encontra a rata da vizinha? E ainda sou capaz de dar contarela. Então vamos lá ver se é verdade. E chegamos com o gararela. Não é nada, vamos à rata da vizinha, vá. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Eu tenho uma alzinha, que me travo em casa, uma rata de estimação. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL